Considere as seguintes frações, só que na verdade seria funções. Está escrito errado aqui, tá? Considere as seguintes funções. Não sei por que saiu isso. Considere as seguintes funções. Aí todo mundo está vendo aí. f de x e g de x. Assinale a alternativa que apresenta o resultado de f de 6 sobre g de 2. Então vamos lá. Através do método dos 50, eu já sei o que o probleminha está pedindo. Então o que o probleminha está pedindo? Ele quer o resultado. Dessa continha aqui. f de 6 sobre g de 2. Então eu preciso saber o valor de f de 6 e eu preciso saber o valor de g de 2. Então vamos lá. Para saber o valor de f de 6, eu preciso da função f. Qual é a lei de formação da função f? Está ali, f de x é igual a 2x mais 8. Legal. Agora tem como eu calcular o f de 6. Vamos lá. Qual é o mantra MPP para probleminhas de funções? Vamos lá. Repete aí na sua casa. Vamos lá. Olha o mantra. Função rima com substituição. Sem esse blá blá blá. Papo reto. Função. O que você precisa? Fundatec. Vai cair na tua provinha. Função. Grava isso daí. Função rima com substituição. Olha que lindo. O que eu estou querendo? Não é o f de 6? Aí você vai olhar. O 6 está no lugar de quem? Do x. Então aonde tem x eu coloco o 6. Aí você vai lembrar. Função rima com substituição. Olha. Vai ficar 2 vezes 6 mais 8. Caramba, deu um soluço maluco aqui. Vamos lá. 2 vezes 6, 12. 12 mais 8, 20. Tudo lindo. Legal. Então eu já sei que f de 6 vale 20. Vamos lá. Para matar a questão, eu preciso calcular o g de 2. Não é isso? Então para calcular o g de 2, eu preciso da função g. Qual é a lei de formação da função g? g de x é igual a 3x menos 2. Beleza. Como é que eu vou encontrar o g de 2? Mantra MPP. Função rima com substituição. Então aonde tem x eu coloco quanto? 2. Então na função g, aonde tem x eu coloco 2. Olha lá. O 2 não está no lugar do x? Então aonde tem x eu coloco 2. Acabou. Vai ficar 3 vezes 2 menos 2. Tudo lindo. 3 vezes 2, 6. Menos 2 vai dar quanto? 4. Agora sim, tem como eu encontrar o resultado que o probleminha está pedindo. Vamos lá. Ele está querendo isso daqui. F de 6 sobre g de 2. F de 6 está aqui. 20. G de 2, 4. 20 dividido por 4 vai dar quanto? 5. Olhando ali as opções, gabarito, letra Bravo. Marca o V da vitória. Marca o V da vitória.